Olá, eu sou Carla Batia e está começando neste momento o programa Por Dentro do Governo, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. Nós teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também dos internautas. E com a gente hoje aqui no estúdio está o Ministro do Turismo, Vinícius Lumerts. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos os nossos ouvintes. Brasil afora hoje, né? Isso aí. Bem, você que nos acompanha também pode participar e envia sua pergunta. Anote aí facebook.com barra Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arroba Planalto. A gente também está ao vivo pelo Facebook do Ministério do Turismo. Ministro, então vamos à nossa primeira participação. Na linha com a gente, meu colega Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Oi, Walter, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Bom dia também ao Ministro. Pois bem, além da Rádio Nacional de Brasília, participando dessa entrevista, também a Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões e também Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Pergunta ao senhor, Ministro. Os turistas brasileiros deixaram sua contribuição para a economia mundial em mais de 19 bilhões de dólares só visitando cidades estrangeiras, mostrando que o nosso país, no ano passado, alcançou a 16ª posição do ranking global entre as nações que mais gostam ou gastaram em turismo, de acordo com a divulgação dos dados pela Organização Mundial do Turismo. Isso deixa claro que a população daqui gosta de fazer turismo. Só que lá fora. Pergunta então, o que tem sido feito ou está sendo feito pelo nosso Ministério do Turismo para motivar o brasileiro a ter essa mesma disposição de viajar a passeio aqui dentro, nesse país que sabe encantar seus visitantes, mas que ainda não foi descoberto pelos seus nacionais? Bom, primeiro, Walter, é uma alegria poder estar falando com tanta gente, não só aqui em Brasília, mas em todas as rádios ligadas, a Rádio Nacional. O Brasil é um país que tem 206 milhões de viagens por ano. Os brasileiros viajam pelo Brasil. O Sebrae fez uma pesquisa sobre o primeiro desejo dos brasileiros, e eu fui ao Sebrae muitos anos, fui diretor nacional aqui, e no meu estado, em Santa Catarina. E o primeiro desejo do brasileiro é conhecer o Brasil. E o brasileiro, nós temos hoje 60 milhões de brasileiros que viajam pelo Brasil. Nós temos que mobilizar outros 40 milhões para viajar. Esse é o desafio, que o brasileiro viaje internamente pelo Brasil. Então, se nós temos brasileiros que viajam para o exterior, em torno de 7, 8 milhões de brasileiros que também vão comprar, e outros aqui pela América Latina, nós temos muito mais brasileiros viajando pelo Brasil. Então, o nosso desafio, primeiro, é fazer com que viajem mais pelo Brasil, e o segundo, que venham mais estrangeiros viajar para cá. Internamente, o que foi feito recentemente? Nós desregulamentamos a questão dos voos charters. Então, a expectativa é de mais 10 milhões de brasileiros que poderão também voar internamente. Mais 10 milhões. Dos 60, nós queremos mais 10 milhões. Isso é desburocratização. Além disso, no ano passado, dos Estados Unidos para cá, foi feita uma abertura dos chamados céus abertos. Nós teremos um limite de voos de norte-americanos para o Brasil. Havia um limite, uma cota, saiu, o Senado votou, e seguimos em frente agora para mais países da Europa. Também foram retirados aqueles vistos tradicionais e criados os vistos eletrônicos para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália e o Japão. E houve um crescimento de 50% nos primeiros quatro meses de lá para cá. Nós estamos com um projeto de lei no Congresso em regime de urgência. Ganhamos por 290 votos contra 50 e tantos. Está para votar onde nós transformamos a Embratur em uma poderosa agência de divulgação com nível de orçamento semelhante aos nossos vizinhos. Porque os nossos vizinhos estão investindo muito mais do que nós na promoção internacional. Então, essa Embratur, que eu presidi até recentemente, ela tem poucos recursos em relação ao tamanho do Brasil e a sua promoção. Quando o Peru promove, ele promove basicamente Lima, Cusco, são destinos muito reduzidos. Nós não, o Ceará é um Peru inteiro. A Amazônia é mais do que o Peru, em alguns sentidos. Se você pegar desde o Pará até o potencial todo amazônico, e assim vai o Sul e o Sudeste, o Rio, o Pantanal. Então, nós precisamos investir mais. Nós também estamos abrindo o capital das companhias aéreas, hoje limitado em 20% nesse PL, para que nós tenhamos mais voos no Brasil, mais competição, e possam entrar no Brasil as chamadas empresas de custo baixo, as low cost, que já estão chegando na Argentina e no Chile. A questão do Brasil, no final, é atraso. É tempo que o Brasil leva para fazer tudo. Não é só aqui, não. O custo do Brasil é alto. Então, nós estamos derrubando essas barreiras. Com as reformas trabalhistas, nós ganhamos o trabalho intermitente para o turismo. Com as reformas também aqui presentes nesse PL, nós estamos propondo 118 reformas na Lei Geral do Turismo, que é de 2008, modernizando esse ambiente para que nós possamos ter mais investimentos também. Então, é uma batalha contra o nosso próprio atraso no Brasil. A dificuldade no Brasil é que as pessoas querem que o Brasil mude, mas muita gente não quer mudar. Então, há muita resistência à mudança. Veja que aqui eu relatei muitas e todas elas foram batalhas difíceis. E todas essas que nós estamos programando, que nós estamos entrando nesse PL e num próximo que virá, agora nós abrimos, tiramos os impostos durante oito meses dos parques temáticos. Porque o Brasil tem coisas assim. A importação faz com que um parque temático brasileiro, quando ele compra uma montanha russa, ele pague três vezes mais. Então, para você entender, ah, mas precisa agora da aprovação do Mercosul. Então, é muito burocrático o nosso universo. Então, a luta, eu acho que toda a população brasileira tem que ter consciência, se nós quisermos melhores salários no Brasil, se nós quisermos mais consumo, se nós quisermos melhores serviços, nós temos que fazer com que a economia se desenvolva. Um quarto dos empregos gerados no ano passado no mundo foram no turismo. E são empregos cada vez melhor remunerados. Walter Lima, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Eu dou certeza, Carla. E aproveitando o que o senhor acaba de nos afirmar, ministro, em relação à nossa população, a vocação turística no Brasil, de fato, é muito grande. É um país realmente belo, um país que, com toda certeza, entre os olhos de quem visita, principalmente, os estrangeiros. Aí, pergunto ao senhor, a nossa população, a população brasileira, ela é preparada ou está preparada ou precisa ser preparada para recepcionar o turismo, não importa se estrangeiro ou nacional? Bom, nós temos esforços nessa área, não só no Ministério, que tem mais de 600 mil matrículas com o MEC nessa área, mas no SENAC e o SEBRAE. Há um esforço dos estados, dos municípios, sempre na direção da capacitação. Nós temos problemas com o idioma, no Brasil, é um país distante do resto do mundo, é um país ainda muito fechado. Veja que a participação da nossa economia, a parte internacional da nossa economia, quando a abertura da economia em 1990, era 9%. Ou seja, a soma das importações e exportações em relação ao produto interno bruto era apenas 9%. Hoje, nós estamos em 19%. Se nós compararmos com os Estados Unidos, isso é 50%. Então, nós temos que abrir muito a economia brasileira, as pessoas têm que se acostumar a conviver com o mundo. O Brasil hoje é um país muito fechado. As informações no Brasil hoje estão muito repetitivas. Em toda a mídia, com toda a franqueza, os assuntos muito negativos, para baixo, e nós até temos uma certa distância do resto do mundo, das ideias do resto do mundo. E o Brasil não era assim. Então, nós pagamos um preço por essa distância. Veja que os países da OCDE, nós queremos entrar na OCDE, agora a abertura internacional desse país, na média, em 80%. Então, nós ficamos um país até desconfiado do resto do mundo. Nós perdemos a consciência disso. Em alguns momentos, eu acho que nós vivemos, não sei se você se lembra daquele filme, Walter, O Mundo de Truman. Você se lembra? O cara vivia em uma bolha e achava que aquele mundo, até que ele descobriu que existia um mundo lá fora. Eu sinto que o Brasil está um pouco assim. Então, objetivamente, quando nós olhamos as pesquisas internacionais que avaliam o turismo no Brasil, sabe o que aparece? Paradoxalmente, em primeiro lugar, o brasileiro, o nosso atendimento. A nossa forma é um paradoxo. Na Copa foi assim, foi o número um, aprovado por 95%, 96% nas Olimpíadas. É um paradoxo. Mesmo com o preparo relativo, nós atendemos muito bem, com muita humanidade, com muita presença pessoal. e isso é um dos maiores ativos do Brasil. Além da natureza, que é o maior potencial natural para o turismo, entre todos os países do mundo, avaliado pelo Fórum Econômico Mundial, pelo WTTC, nós somos o número um em potencial natural no planeta. O oitavo em potencial cultural. Mas, quando se trata desse grau de humanidade, nós também estamos no topo da relação humana. Então, é muito fácil você agradar quando você é brasileiro. O brasileiro, ele agrada se ele não consegue se comunicar em uma língua, ele abraça, ele dá um jeito de conversar, ele leva até a porta. Isso não tem mais no mundo, viu, Walter? Eu viajo muito, é cada vez mais raro. As pessoas lá fora estão muito duras, muito econômicas nas relações. Tem lugares do mundo que você sabe, você viajou, que você vai pedir uma informação no meio da rua, só falta a pessoa dizer quanto é que você vai me pagar por isso, ou eu não tenho nada a ver com isso, o setor de informações não sou eu. Isso lá fora é comum. Poucos vendedores nas lojas, baixa presença de atendimento em muitos lugares, porque a produtividade aí é o lado reverso da medalha, aumentou demais. Então, sim, nós temos potencial, temos potencial aqui em Brasília para ter um turismo nos finais de semana. Nós pudemos desenvolver o Parque Chapada dos Veadeiros para um turismo. Agora que nós temos um grande aeroporto, agora que nós temos um grande rabo internacional aqui, então, efetivamente, o potencial nosso é o maior do mundo. E para você saber, houve uma votação no ano passado pela mais conceituada revista do mundo de turismo, que é a Condenast Traveler. E essa revista, entre os 40 países mais bonitos do mundo, votou o Brasil como o país mais bonito do mundo. A CNN, no ano passado, fez uma votação do povo mais legal do mundo. cool, esse termo em inglês, do Brasil. Então, o potencial nós temos. O que nós temos que fazer são as reformas para que possam acontecer os investimentos. Nós precisamos fazer da prioridade política. E aí eu pergunto a todos que estão nos ouvindo, nas eleições municipais, nas eleições estaduais, e mesmo nas eleições nacionais, o turismo é apenas, na minha opinião, ainda em grau muito alto, uma prioridade retórica. Mas, na prática, quando nós falamos de eleições, há uma compreensão muito baixa da importância estratégica no nível do município, do Estado e da União, da importância de quem gera, quem gerou no ano passado, um quarto, 20%, quase um quinto dos empregos, para ser mais exato, 20% dos empregos que foram gerados em todo o planeta. Então, se nós colocarmos o turismo em primeiro lugar, nós vamos ter os resultados que você, eu imagino, estejam inseridos no conteúdo da sua preocupação sobre a questão da capacitação. Agradeço a participação do meu colega Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. E a gente segue agora até Curitiba, no Paraná. Vamos conversar com a Elisângela Jubansky, da rádio Banda B, 550 AM. Olá, Elisângela, bom dia para você. Muito bom dia ao ministro, bom dia também a todos que nos acompanham. Ministro, existe uma modalidade de turismo aqui no Brasil que já foi melhor difundido, digamos assim, mas há uma mobilização para que ela continue, que é o turismo ferroviário. A gente queria saber de que forma o governo federal, o Ministério do Turismo, claro, em consonância com o de transportes, pode fomentar, pode voltar a fomentar o turismo ferroviário. Nós temos no âmbito do Ministério um grupo de trabalho de turismo ferroviário. Existem esforços em vários lugares do Brasil, mas tem duas coisas que têm impedido basicamente um maior desenvolvimento. Uma delas sempre é capital, investimento, e outra, regulação e pacificação do seu uso turístico com os outros usos comerciais. Então, nós temos acompanhado o desenvolvimento em vários lugares e a sensação que eu tenho, não só aqui, mas em geral, é que nós temos que mudar um pouco a forma de pensar no desenvolvimento desse tipo de atividade no Brasil. Não só aqui, mas nos parques naturais também, não só aqui, mas nas cidades históricas também, não só aqui, mas nas orlas também. Na direção do investimento privado, nós temos que buscar fazer mais concessões, mais PPPs, e nos apoiarmos menos no investimento direto de governo para fazer coisas estatais. Nós temos que pensar como os parques temáticos pensam, como o Beto Carreiro que está caminhando para 3 milhões de visitantes, como um parque como lá no Ceará, que tem 2 milhões de visitantes, e assim sucessivamente, essas atrações que tem lá em Gramado, nós temos que caminhar para concessões e PPPs, porque onde você tem um empresário privado fazendo esse trabalho, essa parceria, nos casos que nós temos aí, maquinário da rede ferroviária, lá em Tubarão, em Santa Catarina, acho que tem 50 ou 60 dessas locomotivas, quer dizer, tem um manancial muito grande para desenvolver, mas eu acho que o caminho que tem sido trilhado tem sido esperar que os recursos de governo paguem a conta, e eu penso que se nós olharmos como funciona o turismo no mundo, numa Disney, ela é privada, uma Disney não vai ser o governo que vai fazer, não, ela fatura 40 bilhões de dólares porque ela é privada, então aí fica em pé, ou seja, o turismo é feito porque as pessoas vão pagar o ticket para andar e aí a coisa é sustentável, quando se pensa em sustentabilidade, não é só ambiental ou cultural ou até social, é também econômica e eu acho que aí nós temos que melhorar na condição e eu acho que o Estado pode ajudar fazendo, pagando projetos, ajudando isso a pagar projetos, nós pagamos projetos em várias áreas, mas eu tenho sentido falta também de encomendas nessa área de empresários que queiram assumir e enfrentar o risco econômico do desenvolvimento desse tipo de atração, porque o nome disso em turismo é atração, não é um parque temático, é como se fosse um pedaço, então é uma atração, como é um museu de automóveis, pode ser um museu de trens, como é um barco na Amazônia, pode ser um trem em Minas, onde tem projeto dessa natureza ou em outros lugares do Brasil que tem, eu concordo com você, grande potencial, mas também não é só o trem em si, mas o percurso ou a rota, e aí a necessidade de desenvolver nas várias paradas todo um trabalho de receptivo turístico, por isso eu digo é muito parecido com parque temático, e eu penso que o caminho é concessão, o caminho é PPP, o caminho é investimento privado. Elisângela Jubansky, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Sim, por favor, outra questão é com relação a algo que vem sendo estudado pela categoria, que é o turismo familiar, na Europa já é bem difundido, oferece diversas opções para a família, qual que é o entendimento do Ministério do Turismo e como que pode se consolidar essa modalidade cada vez mais e com maior assínco aqui no Brasil? Hoje o turismo internacional para o Brasil 16% aproximadamente é um turismo voltado para a natureza, nós temos 66% do nosso território coberto por áreas protegidas em geral. Os Estados Unidos da América, que tem mais ou menos o mesmo território, tem 19% do seu território coberto por reservas naturais. Veja, Elisângela, aqui nós temos um território mais de três vezes maior em reservas naturais do que eles, só que eles têm 330 milhões de visitantes em parques e nós que crescemos 20% no ano passado chegamos a 9 milhões. ou seja, nós temos um caminho a percorrer enorme. O principal problema hoje, o principal problema hoje está na questão do ambiente jurídico da questão do desenvolvimento das chamadas áreas protegidas, ou seja, daquela parcela que é chamada parque natural. Veja, a hora que você tem 330 milhões de visitantes nos Estados Unidos e só 9 milhões no Brasil, mesmo tendo crescido 20%, você vê que tem alguma coisa de errado por aqui. e o que está de errado por aqui é a falta do mesmo raciocínio que eu usei aqui para a questão dos parques, perdão, para o turismo ferroviário na pergunta anterior. E qual tem sido a melhor solução? Está aí mesmo no Paraná, no Parque de Iguaçu, é na concessão de serviços privados, porque os investimentos acontecem, já estamos com 2,5 milhões de turistas indo do lado brasileiro, mais um milhão e meio do lado argentino, porque existem as concessões. Então, onde tiver concessões e PPPs, nós teremos o turismo familiar e nós poderemos ter isso no Brasil inteiro. Tem Estados que tem 10, 20, 30 parques. A questão é que os investimentos não virão do setor público, porque o setor público brasileiro tem que investir em saúde, educação e já está endividado. Então, nós temos que liberar esses espaços. O problema aqui, aí você é muito objetivo com você, é ideologia, fundamentalmente ideológica. Quem detém o poder sobre essas questões e gera insegurança jurídica no âmbito do Ministério Público, eu vou ser muito franco, é um caráter ideológico. E esse caráter ideológico trata o turismo muitas vezes como se fosse o inimigo da natureza. E não é. É o principal aliado do meio ambiente e gerador de 65% dos empregos nas comunidades, educa, você falou, família, educa uma nova geração em relação à natureza, cria a condição de bases científicas de operação de interesse brasileiro e nacional, sobretudo por conta da fauna e da flora. Então, é tudo de bom ao nosso favor. Nós temos que derrubar de novo as amarras do atraso. Muito obrigada, então, a participação da Elisângela Jubansky da rádio Banda B 550M de Curitiba lá no Paraná. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo que hoje recebe o ministro do Turismo Vinícius Lumertz. Ao final, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Ministro, a gente segue agora até Fortaleza, no Ceará. Vamos conversar com a Jocasta Pimentel da rádio FM Dom Bosco. Olá, Jocasta, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro Vinícius. Sobre os projetos em tramitação no Congresso, com certeza, sua parte, o Ministério acompanha isso também. O que o senhor pode destacar entre essas pautas de tramitação? Bom, primeiro, parabenizar o Estado do Ceará e aqui eu quero pontuar muito claramente o trabalho do secretário Arialdo, tem se destacado internacionalmente e nacionalmente com o trabalho em função do Prodetur, do Prodetur, da promoção no âmbito do Prodetur e do conceito de obras e tudo mais. E eu quero fazer justiça a todos os outros secretários que antecederam, todo o trabalho que vem feito historicamente, sendo feito no Ceará historicamente, no desenvolvimento de destinos, porque tem se notabilizado e é importante isso, porque no Brasil nós gostamos muito mais da crítica do que elogio, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo e perdemos a referência do que é um bom trabalho. Antes de falar sobre essas mudanças lá, eu vou aproveitar aqui para dizer que nós estamos lançando e já está em operação, já está disponível no site do BNDES, vai entrar agora no site do Ministério do Turismo, um programa que chama-se Prodetour Mais Turismo e nós estamos colocando à disposição via BNDES 5 bilhões de reais para empréstimos, para justamente fazer essas coisas, inclusive, não só pública como privada, não só projeto como execução e aí envolveria aqui esses potenciais de parques, envolve esses potenciais de parques, parques de orlas, de cidades históricas, dessa questão do ferroviário, são 5 bilhões que estão disponíveis. Você abre lá no site e você vai ver Prodetour Mais Turismo no BNDES, lá estão empréstimos públicos e privados, ou seja, o que está sendo feito no Ceará, nesse Prodetour, nós estamos expandindo no Prodetour Mais Turismo para todo o Brasil. Então, essa é a parte de crédito que é muito importante e ela não é só para o agente público, mas também para os privados, para as concessões, para as PPPs, para os hotéis, para que todos possam avançar, acelerar nessa direção de desenvolver o turismo. E as coisas são feitas sempre pensando em um ambiente competitivo. Quando alguém diz assim, ah, mas transformar Embratur resolve? Ah, colocar os vistos eletrônicos resolve? Ah, esse negócio dos céus abertos resolve? Abrir o capital das aéreas resolve? Cada uma delas não resolve tudo. É uma mania errada de achar que haja salvação da pátria em uma coisa. O que há é assim, a conjugação de todas essas mudanças que já foram feitas, como a desregulamentação dos chartes, os céus abertos, a questão dos vistos, os vistos que nós vamos buscar automatizar mais ainda e o que está no Congresso, e eu citei aqui a questão da Embratura, a questão das 118 mudanças na Lei Geral do Turismo e Abertura do Capital das Aéreas, nessa fase, bem como que já tiramos os impostos, aí zeramos para importação de equipamentos para parques temáticos, tudo isso rema na mesma direção, da produtividade, da competitividade, de retirar barreiras e facilitar a vida dos investidores, como é também essa linha de crédito do Mais Turismo, que será lançada proximamente, oficialmente, no seu caráter mais amplo, com a provável assinatura do engordamento da Praia de Balneário Camboriú, do Grande Projeto em Natal, um outro em Foz do Iguaçu, e do primeiro distrito turístico do Brasil em Palmas. Primeiro distrito turístico, uma zona de 10 milhões de metros quadrados, com legislação específica e com a presença de parques temáticos que se concentrarão ali numa primeira versão do que seria o Mauro Lando. Eles estão tentando, eles estão buscando e esses outros projetos integrados também. Então, assim, quando nós olhamos as mudanças que nós estamos propondo lá, nós esperamos que os deputados entendam, aprovem e façam seguir e que venham outros debates, inclusive dos cassinos, que é importante que seja debatido no Brasil. Eu estive em Portugal recentemente e não há problema nenhum. E aqui a Receita Federal já entendeu isso. você, nós não queremos uma casa de jogo em cada esquina, mas esses negócios estruturados, eles permitem o crescimento do setor de shows, eles permitem o crescimento do setor de espetáculos, de congressos, e no final, o jogo acaba sendo até menor do que o conjunto da economia que vai em torno. E controlá-lo é importante porque o jogo no Brasil, ele já ocorre de forma informal e até de forma formalizada, de várias formas. E nós estamos perdendo hoje 20, 30 bilhões em impostos, nós estamos prevendo mais do dobro disso na economia porque os brasileiros estão indo jogar lá fora. Então, eu sou muito franco da minha opinião pessoal, não é a opinião do governo, o governo está com a postura de aguardar a decisão da sociedade através do Congresso Nacional. Mas eu coloco isso aqui sem nenhum pejo de estar colocando junto aos demais temas. mas os parques naturais têm que andar para frente, os parques temáticos têm que andar para frente, o turismo ferroviário como foi falado e eu incluiria esse também. E com essas reformas integradas, nós aumentaremos a produtividade. E se nós brasileiros e todos que estão nos ouvindo imaginam que nós pudéssemos ou poderemos ou melhoraremos de vida, teremos melhores salários, ganho real de salário, nós precisamos produzir mais. Um americano produz cinco vezes mais do que um brasileiro. e não é culpa do brasileiro, é culpa desse sistema burocrático, ineficiente, conservador, contra o qual nós estamos nos insurgindo com as reformas. Não só as reformas no nível macroeconômico, mas as reformas também no âmbito do turismo. Se nós quisermos ter mais perspectiva de ganho individual, familiar e perspectivas para as novas gerações, nós temos que fazer mudanças no nosso país. Não pode o brasileiro achar que tudo tem que mudar, mas o seu setor não. nós temos que mudar todos os setores porque os países que deram certo não funcionam como nós. Nós funcionamos diferente. Nós funcionamos de uma forma antiga, antiquada, do passado. E essas mudanças que estão sendo propostas agora não são invenção, essas reformas que o Brasil busca nessa quadra do governo Temer com muita coragem. Aqui eu reconheço do presidente da República nesse momento, de todo o governo, porque nós não temos outra opção. Ou nós nos modernizamos ou não teremos um país moderno. Simples assim. Bom, agora a gente agradece a participação da Jocasta Pimentel, da Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, no Ceará. E a gente segue agora até a Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Júnior Moreira na linha com a gente. Olá, Júnior. Bom dia para você. Bom dia, bom dia para você também, bom dia para o ministro. Ministro, desculpe talvez uma certa insistência nesse assunto, mas a gente tem o Rio de Janeiro como vitrine para o resto do mundo, quando se fala em turismo, em questão de Brasil. Lógico, em Minas Gerais a gente tem os atrativos, as cidades históricas, o Museu Iotim, o Nordeste, as belas praias, mas o Rio de Janeiro é sempre a porta de entrada para o turismo no Brasil. Com o problema da segurança no Rio e também a intervenção militar, como é que ficou a visão dos estrangeiros em relação à cidade do Rio de Janeiro e também se isso já pode ser mensurado em impacto negativo para o turismo da cidade? O Rio de Janeiro é uma das 24 portas do turismo internacional do Brasil. O Brasil evoluiu muito. Se você pegar, falava de Ceará agora há pouco, Ceará está com 15 destinos internacionais interligados, 15, só a cidade de Fortaleza. Agora o Rio, evidentemente, você falou muito bem, Júnior, é simbólico do Brasil. Ele é nosso símbolo, como é Nova York para os Estados Unidos ou Paris para a França. Isso não há dúvida. E nós temos que defender o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade, do ponto de vista turístico, muito maior do que antes dos grandes eventos. Tem o dobro do número de hotéis, fora a Airbnb e mais uma estruturação, eu diria, de transportes com VLT, com metrô, com BRT. Houve um investimento muito grande no Rio de Janeiro. Então isso aumenta o desafio de encher a cidade e isso está sendo respondido com o calendário janeiro a janeiro. Eu estive no Carnaval, eu estive no Réveillon, eu estive nos grandes eventos, tanto na Copa quanto nas Olimpíadas. Fiquei lá recebendo o trade internacional e no Rock in Rio recentemente. E durante esses eventos, o Rio de Janeiro é uma cidade, eu diria, tranquila. se alguém se lembra de incidentes graves, foram poucos se comparados com a nossa percepção da insegurança do Rio como um todo. A questão da intervenção, todos nós aqui estamos conscientes do que aconteceu, houve uma deterioração na segurança do Rio de Janeiro nos últimos 20, 30 anos. Foi um problema que nós deixamos acontecer com outros graus de insegurança que estão aumentando em outras cidades do Brasil. Nós temos um problema no Brasil que não está sendo encarado no nível político adequadamente que é a questão do crime organizado. Ele é mais sério do que parece. No Rio de Janeiro ele transparece porque existe a guerra das facções, mas ele cresceu muito em níveis de informalidade no âmbito da economia e todos os setores que recebem dinheiro no Brasil hoje estão abertos para a sedução. Dinheiro vivo, onde circula dinheiro vivo, estão abertos para essa sedução desse mundo paralelo que se desenvolveu na Colômbia, que se desenvolveu no território do México e o Brasil hoje está com a posição de ser o maior consumidor mundial de crack, o segundo maior consumidor de cocaína e o que o governo está fazendo como um território de grande fluxo de drogas. Começou um projeto de longo prazo, controlando as fronteiras, a entrada de armas e não entendendo o Rio como um problema e sim como efeito de toda uma cadeia de descontrole, descaso e dessa ideia do politicamente correto que muito prejudica porque a maior indignação sempre é mais com a questão da lógica social não permitindo sequer que haja um enfrentamento que tornou-se necessário. Então, a complexidade da abordagem social de um lado, a abordagem da geração de empregos e aí é central a questão do turismo, da própria crise do Rio de Janeiro, aduzem uma complexidade a esse tema que nós não teríamos sequer a mínima condição de debater, a não ser que fosse um programa, Carla, dedicado, de tal complexidade. Mas asseguro-lhe que a única forma de enfrentar é, além da intervenção, é uma visão estruturada de desmantelamento desse problema que vai levar tempo porque é muito complexo tanto do ponto de vista jurídico legal, tanto do ponto de vista prático do tráfico de armas que é tão ou mais complexo que o próprio tráfico de drogas. Então, a sociedade brasileira deve se conscientizar que a primeira coisa é estancar, e isso eu acho que está acontecendo, está sendo estancado, para depois nós marcharmos para uma alternativa de mudança dessa desproporção, desse crescimento que contamina o Brasil inteiro. Eu venho de uma cidade lá em Santa Gata, aí na Florianópolis, nós tivemos 171 mortes e assassinatos no ano passado por conta desse assunto. O Ceará nós temos acompanhado também. Então, é um assunto da sociedade brasileira e eu espero que, como o turismo deva ser um assunto eleitoral, nós não façamos essas eleições esse ano só sobre o nome de pessoas, e sim sobre propostas sérias de como nós vamos tratar das questões sérias do Brasil como essa que você levantou e que, de um jeito ou de outro, a sociedade carioca está enfrentando, o trade turístico está enfrentando e se tem alguém no Rio de Janeiro, e aqui eu falo porque somos parceiros dos cariocas em todos esses trabalhos, que está ajudando a resistência do Rio de Janeiro econômica, de geração de empregos, de programas, é o setor turístico, que foi o setor que mais investiu. Só os roteleiros mais de 10 bilhões de reais nos últimos anos. Então, a expectativa do Rio de Janeiro é de que o Rio se transforme de novo numa capital que dê orgulho a todos os brasileiros e alegria a todos os visitantes internacionais que tem o Rio como uma das cidades mais lindas do mundo. Bem, agradeço então a participação do Júnior Moreira da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte e Minas Gerais. E assim, ministro, a gente encerra o programa. Quero agradecer a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla. Obrigado a todos os amigos jornalistas que estiveram conosco nesta missão e a todos os ouvintes. Uma boa semana do que restou da nossa semana e um bom dia de trabalho a todos. Obrigada mais uma vez e olha, eu também agradeço a todos que nos acompanharam pela TV NBR e pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais. Para rever o programa completo é só entrar no canal da TV NBR no YouTube e o áudio também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação social do Ministério do Turismo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto